O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa deve definir hoje quem será o relator do caso envolvendo o deputado Renato Freitas do PT e Ricardo Arruda do PL. O parlamentar escolhido será responsável por apurar se houve quebra de decoro por parte dos dois políticos. O presidente do Conselho de Ética da Casa Legislativa é o deputado delegado Jacobozo do PL. Entretanto, ele está de licença médica. Por conta disso, quem assumiu os trabalhos do colegiado é o deputado do Carmo do União Brasil. A expectativa do parlamentar é que ainda hoje o Conselho de Ética possa se reunir para definir quem será o relator do processo envolvendo os deputados Renato Freitas do PT e também Ricardo Arruda do PL. Além de do Carmo, o colegiado também tem como membros Terceiro Turini do PSD, Matheus Vermelho do PP e o próprio Renato Freitas do PT. Porém, como ele é alvo do processo em andamento, a suplente Ana Júlia Ribeiro do PT é quem substitui o colega. A pessoa escolhida para ficar à frente do caso terá que apresentar um parecer em até 30 dias, podendo decidir pelo arquivamento ou pela aplicação de sanções aos parlamentares. Este relatório será votado pelos cinco membros do colegiado e depois pelo plenário da casa. Esta representação que chegou até o Conselho de Ética foi analisada anteriormente pela Corregidoria da Assembleia. Outros três procedimentos envolvendo o parlamentar petista ainda estão sendo analisados pelo Corregedor.